A Autarquia de Lisboa anunciou hoje mesmo que os cafés e as pastelarias vão ter de encerrar mais cedo, às 7 da tarde, e que as lojas de conveniência, na capital pelo menos, só podem estar abertas até às 4 da tarde. As estações de serviço não podem vender bebidas alcoólicas depois das 4 da tarde. São regras em vigor a partir de hoje até pelo menos ao...